Aí, falar de uma coisa tão relevante, CBN Festas e Eventos, com José Marques. Vamos começar com a pergunta chave, doutor. Por que algumas pessoas envelhecem de forma saudável e ativa, enquanto outras enfrentam limitações significativas? É uma pergunta complexa, né? Super. O envelhecimento, ele é heterogêneo por natureza. Durante muito tempo, acreditava que faz componentes do processo de envelhecimento que eu estou aqui com o Nara Forá, que é docente do Senac MS. E isso determinaria a qualidade de saúde para melhorar a alta performance da mão de obra para a nossa capital na área de serviços. Isso, Nara? Isso mesmo. O Senac está no mercado há muito tempo e tem esse objetivo de formar profissionais, né? E melhorar cada dia mais o nosso mercado da beleza, principalmente. Com certeza, quando nós começamos tão rápido que eu nem desejo que você seja muito bem-vindo. da CBN, então seja bem-vinda. E vamos falar um pouco sobre o Senac. O Senac tem vários sucessos. E grande parte dele está realmente relacionada com os hábitos de vida. O Senac tem o nosso eixo de saúde, beleza, tecnologia e gestão do trabalho. Com os seus hábitos durante esse processo. Ainda assim, eu falo no dia a dia que é muito difícil. Nós contamos com cursos que têm uma duração variada. Então, tem cursos livres e rápidos, né? Que não precisa ter nenhuma expertise para fazer. como o Descovista, por exemplo, que tem uma duração de três dias. Há cursos que podem durar até dois anos, como os cursos técnicos de enfermagem. Cada uma das escolhas dela vai implicar de maneira significativa nesse processo. Começa a ficar mais fácil quando, normalmente, as pessoas começam a perder alguma qualidade. Isso, isso mesmo. E aí, muitas vezes, a gente não tem mais recursos que a gente tem quando a gente é jovem que está tentando fazer essa pergunta. Então, você pode se especializar dentro da área do cabelo, na área que você se apaixonar mais. Porque é interessante. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem muitas dúvidas nesse processo. É tudo muito igual. Eu falo aí sobre os hábitos de vida. Na verdade, o Escovista, ele faz a parte da modelagem do cabelo. Finalização, escova. Atua junto ao cabeleireiro, né? Como se fosse um auxiliar ali. Seriam os principais, doutor. Especialista nessa finalização. E aí, o penteadista, não. Ele já faz os penteados, noivos, casamentos, formaturas, editoriais. Mais elaborados. Isso, exatamente. Mais elaborados. Os presos. Tá certo. E essa profissão, né? Ela pode estar tudo numa pessoa só. Que é o cabeleireiro também. Sim, tudo numa pessoa só. Mas se ele quiser se especializar, ele pode ser um penteadista. De uma maneira mais... Com colorista. Com colorista, exatamente. É isso que vocês estão proporcionando com esse evento que começou em abril, é isso? Esse evento que começou em abril, né? É inédito. A gente resolveu lançar justamente para trazer esses experts para Campo Grande. Deixar um pouco mais acessível, né? Para o pessoal daqui conseguir ter essa vantagem de fazer esses cursos. Tá certo. Vocês começaram com o visagismo, é isso? Isso. Recebemos o Robson Trindade, um dos percursores do visagismo aqui no Brasil. Os avanços que a gente teve em várias frentes, foi incrível o evento com ele. E acabam também facilitando com o povo mais os processos de envelhecimento. Ele é realmente especialista nessa área e é uma área que vem crescendo muito, principalmente na área masculina na barbearia, né? Os homens agora estão ligados ao visagismo, então ter o Robson aqui adquiriu muito conhecimento. Então, eu acho que também essa concepção de idade avançada, ela mudou também ao longo de dois e o Masterclass. Sem dúvida. Fala um pouco mais sobre o visagismo. Quais são as vantagens do seu profissional desse atuando na beleza das pessoas? O visagismo, ele fala um pouquinho dessa imagem personalizada. Então, ele é, na verdade, um estudo, né? Para estudar aquela pessoa, as características físicas, ou a tonalidade de pele, um pouco do temperamento, e aí a gente cria uma imagem do que a gente quer passar. Então, a pessoa vai ali atrás desse profissional, realmente, para procurar algo que ela se identifique, que expresse. A gente fala que o visagismo é de dentro para fora. Então, é aquele sentimento, ou aquela pessoa que ela quer demonstrar, seja socialmente, ou seja para ela mesma, e aí o visagismo, ele vem como um aliado. Então, o visagismo é uma série de ferramentas que vai ajudar a gente a estudar essa pessoa por completo e entregar essa imagem final. E as pessoas estão tendo a percepção dessa necessidade, sem satisfação, né? Que começa muito antes de uma idade determinada, provavelmente a gente vai também melhorar, né? Tudo mais, é assaltando essa percepção que existe um profissional para isso. Sim, cada vez mais, cada vez mais eles estão ali atrás de profissionais especializados, que tem, vamos falar assim, dessa experiência que ele vai gostar no final. Eu acho que é mais importante, porque combina, porque vai dar a praticidade que a gente precisa daquela imagem no dia a dia. Então, as pessoas, elas procuram muito isso hoje em dia. Então, acho que por isso que o visagismo tem crescido cada vez mais. Então, elas querem ser algo certeiro. Eu sei que esse corte vai ficar bom, que essa cor vai ficar boa. Então, ali o visagista, ele entra justamente para te dar aquela imagem que com certeza vai combinar com você. Então, o idoso, ele vai deixar de fazer aquilo que ele sempre esteve acostumado a fazer. Mas chega em um determinado momento, até brinca minha filha que fala que é para alinhar o chato. Ou do ponto de vista físico, ou do ponto de vista cognitivo, com alguma limitação. Sim, o visagismo vem para poder uniformizar e deixar fazendo uma má linguagem só isso. Isso, ele atua em tudo. O visagista, ele pode fazer não só, inclusive, a beleza que a gente fala, cabelo, maquiagem, mas tem na imagem pessoal também, no vestuário. Então, o pessoal da moda também agora entrando cada vez mais nessa parte com o visagismo para entregar para o cliente aquela imagem que ele procura, né? Dentro do estilo dele. E como é que foi essa experiência de aposentadoria? Olha, essa experiência do Robson foi... Ele é um cara muito inteligente, né? Ele tem, acho que, sete faculdades, assim, e ele é ilustrador, ele é bem certeiro no que ele fala. Ele é muito aberto também, isso que é muito importante. Então, esse momento que a gente teve ali foi uma troca, né? Isso que foi muito interessante. O Masterclass, ele proporciona essa troca com o profissional mais intimista. Então, ele consegue guiar, assim, realmente cada profissional naquele objetivo que ele tem. Porque os profissionais têm objetivos diferentes, né? Dentro da beleza. Então, ele veio aqui, fez até mesmo o workshop que ele deu bem cheio. O que tem de alerta? Muita gente de várias áreas, como eu falei, o pessoal da moda também entrando bastante ali. E, para atuar com isso, então, foi enriquecedora. O ideal seria que a gente tivesse uma estratégia de não aguardar, né? E no mundo da beleza, né? Porque o visagismo serve para a moda. E você fala, no mundo da beleza, nós já temos visagistas capacitados. No mundo da saúde preventiva. Já, já temos vários visagistas capacitados. E eles estão pelos salões, é isso? Isso, pelos salões, o atendimento do visagista, ele é um atendimento que ele passa por uma entrevista. Então, é diferente de você ir lá e sentar e cortar o cabelo, sabe? Um pouquinho também. O cabeleireiro em si já é um pouco psicólogo, né? E o visagista aí amplia um pouco mais. A gente escuta, vê, analisa, né? A rotina, a textura capilar. De maneira nenhuma. É até a questão do investimento financeiro. Quanto que aquela pessoa tem para investir financeiramente no cabelo dela? Porque isso é um ponto importante, né? Quando a gente faz um cabelo, tem cabelos que precisam de cuidados. Então, avalia tudo isso. Eu ouvi falar uma amiga minha que falou, e eu vou perguntar para você que é especialista. Eu acho que quando a gente adota esse olhar... Com certeza, ser loira é muito caro. É muito caro. É muito investimento, não. E aí a gente usa um pouco dessa justificativa para não ir atrás de uma busca de um auxílio médicos. E o bolso também. E aí você vai e afeta um pouquinho e você tem que lutar para recuperar ele. E aí, por isso que você vai ter que tratar mais esse cabelo. Por isso que acaba sendo caro mesmo. Tem uma razão de validade, né? Tem. Tem que refazer depois de novo e vai um ciclo. Por isso que é um ciclo sem fim, é investimento. Loira é investimento. Você tem ideia de quanto tempo duro? Eu acho que isso é uma das questões, né? Fisicamente, eu acho que fica um pouco mais claro, né? Um mês, dois meses, três meses. Depende da fase de crescimento. Depende da quantidade que cresce e também depende da técnica feita. Porque algumas técnicas já fazem um pouquinho mais longe da raiz, né? Para não dar essa quebra de efeito visual, assim, muito grande. Então, isso tudo vai depender muito da técnica. Ou nada, mas é uma arte isso. Com certeza, é uma arte. Fazer o cabelo é uma arte. Uma coisa muito importante que é o visual da pessoa. Sim, sim. Autoestima, visual, está tudo interligado. Isso aí. E esse curso, ele chama o Senac Beauty Expert. Isso, exatamente. E ele continua, né? Agora, no mês de julho, nós vamos ter a segunda etapa dele. Isso, agora dia 15 e 16, nós vamos receber o Charlem. E ele é um especialista em penteados, não só os glamourosos clássicos, mas também editoriais, artísticos. Então, ele vai elevar um pouco essa visão, né? Dessas possibilidades que a gente tem de fazer com o cabelo. E que estão muito bem, aparentemente, né? A gente tem que ter um charlem, estrela, estrela, estrela. Mas eu queria saber se existe um momento de parar. O Charlem, ele é embaixador da TAIF. Tem uma linha de secadores, chapinhas. Mas, principalmente, esse trabalho envolve um certo amor, uma certa paixão. E aí, ele tem criado destaque, justamente, por conta desse penteado um pouco mais ousado, vamos dizer assim. E metodologias fáceis, né? Ele é bem explicativo, criativo. Então, eu acho que o penteado, a gente sempre fala muito isso para os profissionais. Ele vai depender um pouco da criatividade. É uma área que quem se identifica é uma pessoa que vai gostar de criar, né? O cabelo traz coisas infinitas para a gente fazer quando a gente fala de penteado. Então, ele juntou muito essas duas partes. A arte, mesmo, tanto é que ele trabalha com cabelos e dá formas para eles, assim, que, diferente do convencional, desse penteado mais clássico de noiva que a gente está ali acostumado. Então, isso, exatamente, especialista. Antes, eu ia chamar tudo cabeleireiro. Agora não, né? Já sabe, tem especialistas aí. E ele vai fazer um masterclass e vai fazer também o workshop. Isso, no dia 15 de workshop e no dia 16, o masterclass. Vamos lá. Eu não sei nada. Sou curioso, quero lá ver, não sei o que lá. Se eu for lá no workshop, eu consigo aprender alguma coisa? Eu consigo fazer alguma coisa? Ou tem que batalhar mais para poder começar a fazer alguma coisa? Não consegue. Você consegue pegar uma dica. O workshop é justamente para isso. É onde ele vai fazer essas demonstrações, dar essas dicas de especialista. Então, até para quem está começando, para quem, como você falou, é curioso na área, né? Os nossos próprios alunos que estão adentrando ali na profissão agora. É importante você ir, porque a gente observando e vendo as técnicas, anotando essas dicas. Para quem tem curiosidade de como é que faz um penteado, né? E quer realmente entrar nessa área, o workshop é o recomendado. Então, mesmo que você não saiba nada, você pode, com certeza, ir lá assistir esse workshop. De envelhecimento e não aceitá-lo de alguma forma, né? Então, o envelhecer está muito relacionado com a residência, a capacidade de você compreender o workshop é um demonstrativo, onde o profissional vai estar ali demonstrando, né? As suas técnicas, dando essas dicas. E o Masterclass é o mão na massa. Aí, para o Masterclass, já é direcionado a profissionais que já atuam ali, já têm uma noção de como é uma modelagem, uma preparação de um penteado. Então, esse é o momento do mão na massa. Então, podemos dizer que esse curso do Senac é para aprender, atualizar, melhorar a performance para todos os níveis. Exatamente. Acho que a gente criou realmente esse evento, né? O ambiente experto, justamente para trazer essa diversidade. Então, tanto as pessoas que estão começando no mercado de trabalho, quanto quem já está atuando há algum tempo e quer se especializar, às vezes, na área do penteado, ou também quer... É, vamos dizer assim, se atualizar mesmo. Faz sentido. Nara, você falou que o... Ela já poderia procurar um geriátrico. Esse curso é agora 15 e 16 de julho. E também... Ainda dá tempo de fazer inscrição. Como é que está funcionando? Ainda dá. Ainda dá tempo de fazer inscrição. Então, você pode fazer inscrição pelo nosso site, na Senac MS, e também comparecer ao Senac Hub Academy, ali em frente ao orto, e fazer a inscrição por lá. Bacana. Do início do idoso... Então, quem quiser saber valores, cargo horário, tudo é só entrar no site do Senac MS, porque quanto antes a gente puder... Tem todas as informações. Exatamente. Lá tem as informações de valores, dos horários que vão acontecer, tanto o workshop quanto o Masterclass. E nessa sua vida de professora, você já viu alguém que... Deixa eu ver o nome desse ouvinte, doutor. Não, quero ser penteadista. O Luiz Barros está falando sobre a importância ou não da ingressão de vitaminas. Tem que estar dizendo sobre a suplementação, né? No início, é uma das primeiras coisas que a gente começa a demonstrar para o aluno. E uma das primeiras etapas, assim, do cabeleireiro, realmente, é a parte de escovas e penteados, o que a gente chama de modelagens, né? Então, esse momento já de início, acaba acontecendo realmente esse encantamento. E tem alunos que já chegam dentro da sala de aula, que têm essas inspirações, como o Charlin, por exemplo, e tem esse desejo já de trabalhar apenas com penteados. Ou seja, quando não existe uma condição médica específica que demanda o uso desses suplementos, né? A ciência não exigia o uso de suplementos para pessoas saudáveis. Exatamente, é um pouco parecido. Uma das primeiras coisas que o nosso curso de cabeleireiro, ele é bem completo, né? Ele entrega para o profissional realmente tudo o que ele precisa para já começar a atuar dentro da área. Então, ele é um curso que tem um pouco longo até, 11 meses em média. Então, isso depende. E aí, o aluno passa por todas essas etapas. E aí, uma das primeiras coisas que aprende realmente é o aluno. Mas quando você fala que é longo, eu acho que é o tempo justo para poder... Com certeza, com certeza. Você tem mais alguma coisa para falar sobre esse evento de julho agora, que você acha importante ou não? Bom, eu acredito, assim, que é uma oportunidade basicamente única. O Charlin nunca veio a Campo Grande. Então, para quem gosta dessa área, para quem está atuando e quem quer se especializar, é uma ótima oportunidade de conseguir ter esse acesso, né? Sem precisar viajar, sem precisar ir para outro estado. Então, acho que esse evento justamente é pensado nessa praticidade para o profissional ter aqui do lado. É verdade. Vai uma dica aí para quem é empresário na área de beleza, é para investir nos seus profissionais. Com certeza. O curso para ele vai melhorar a entrega nos salões aí, né? Com certeza. Nara, vamos agora para agosto, que o curso continua agora de 19 a 20 de agosto. A Viviane Nascimento. Cinza nunca mais. O que é isso? Viviane Nascimento, especialista em maquiagem para peles negras, né? Ela usa toda a sua vivência e essa experiência que ela adquiriu por anos, né? Para justamente passar esse conhecimento, porque a tonalidade de pele negra, ela tem uma dificuldade de mercado, realmente, para produtos. E algumas fórmulas podem deixar esse aspecto mais acinzentado, né? Até que idade é recomendável dar pontões no mundo. Então, ela desenvolveu técnicas onde esse erro, vamos dizer assim, não vai mais acontecer. Eu posso falar isso de uma maneira muito, muito clara, né? É, agora o crescimento do mercado, né? Da área da beleza cada vez mais. Então, é uma técnica realmente muito boa que ela desenvolveu. E vai vir, né? Para cá. Então, é uma oportunidade. Eu estou surpreso, assim, porque é o que vocês estão trazendo. O que a gente entende que o sono, ele é uma parte importantíssima do processo de saúde. Essa maquiagem é só curso bacana, hein? Só para você que vai usar mesmo. Uma boa noite de sono. E vai mudar a vida das pessoas. É importantíssimo para que a gente possa envelhecer bem. Em setembro, outubro, dá uma descansadinha. É isso. As pessoas que normalmente dão plantão no fôlego. Mas em novembro, volta uma tudo aí. E o que nós vamos ter em novembro? Em novembro, temos a Negra Bar, especialista em Nile Designs. Então, aquelas unhas, alongamentos. Exatamente. Tem um crescimento muito grande agora também. Até dos alunos em si, dentro da sala. Então, ela é especialista, desenvolveu várias técnicas para esse alongamento. Tanto a durabilidade, quanto o conforto para a cliente também. Então, a gente resolveu trazer ela com toda essa carga que ela tem, maravilhosa, para dar essa especialização aí para os pessoas. Eu estou vendo aqui que ela é professora do Programa de Entendedoras da Beleza do Grupo Bocoticário. Essa pessoa pode ter depois dificuldade de fazer essa transição e voltar a dormir à noite. Ela trabalha muito mais no túmulo do que no túmulo. Mas se ela trabalha à noite, ela consegue descansar. Porque a unha postiça tem uma durabilidade menor. E aí, esse alongamento depende de várias técnicas. Tem as coladas, tem as que são feitas com alguns produtos como porcelana ou gel. Então, essa unha é realmente moldada em cima da unha da cliente. Então, ela pode ter o mesmo comprimento da unha natural, quanto pode ser um pouco mais longa. E vai depender do gosto da cliente. Eu não sei nem se o senhor vai saber dizer, mas ele está perguntando aqui sobre essa questão. Olha, a autoestima muda, né? Então, é... Sim, exatamente. Exatamente. E aí, tem pessoas que têm uma unha um pouco mais sensível, que quebra com uma facilidade. Então, o alongamento, ele vai manter aquela unha perfeita, aquela mão intacta, sabe? E aí, ela pode pintar essa unha também. Pode, pode pintar. Eu posso te dizer que a gente está evoluindo também no sistema público de saúde para esse olhar. Tem pessoas que ficam até dois meses, mas tem que fazer manutenção, né? Então, vai precisar fazer essa manutenção. Mais um mês, com certeza. Mais um mês. Mas a linha natural está lá embaixo. Está lá embaixo, exatamente. Não descarta o Brasil. Não, não descarta, não. Ela é a proteção, né? Os países europeus. Isso. Para ter essas unhas aí. Aí tem estética. Tem... Pode pintar, fazer... Colar, desenho, o que quiser. É, e vai do estilo. Que maravilha, hein? Então, a gente também está tendo muito menos tempo para se preparar para esse processo. E aí, a gente está enxergando, nesse momento, várias discussões ali nos últimos anos, que vão desde a questão da aposentadoria. Eu gostei de todo mundo da minha área, mas eu achei muito legal, porque tem muita coisa boa aqui. Olha, eu acho que o objetivo desses eventos, desses cursos, Masterclass e Workshops, é dividir por áreas mesmo. Então, eu acho que não tem como falar que um é mais importante, porque a gente pensou em cada área definida, um complemento o outro, e também trazer esses renomados profissionais para cá, com áreas diferentes, para que a gente consiga atingir toda a área da beleza. Então, acho que esse é o objetivo final. A gente está ali em todas essas áreas. A gente tem já hoje uma política do idoso muito bem estabelecida, que fez aniversário ali, já tem 20 anos, 21 anos, pelo menos, no Estatuto do Idoso. A oportunidade única. A gente percebe que essa política, ela está avançando. Com certeza, olha, vocês estão de parabéns, o Senac, manda um abraço para o Vitor e para a Jordana lá. Ah, mas ainda já. Com certeza, estamos acertando aí a direção do Senac para trazer a quantidade de emendas que estão em trâmite aí para serem aprovadas, que favorecem o processo de cuidado do idoso. Se você quiser deixar um regalo, seu convite, como docente, como professor, como vai estar a pessoa que vai estar recepcionando eletrônica. É alunos, podemos chamar de alunos. Podemos chamar de alunos, né? As finanças e tudo mais. Esses profissionais que querem se atualizar, aprender, tudo vem avançando. Eu acho que o Senac está de portas abertas, trazendo esses especialistas, não só os especialistas, como os nossos docentes da casa também. A nossa variedade de cursos na área da beleza, que é uma das áreas que mais cresce no Brasil, é imensa. Como eu disse, curso de três dias, curso de ano. Então, a nossa escola também, né? Muita tecnologia, essa presença, uma escola relativamente nova. Quem não conhece, precisa conhecer o Rambi Academy. Isso mesmo. Em frente ao orto, em frente ao orto florestal, bem de esquina, nosso prédio bem bonito lá. Moderno, pronto para receber todo mundo, com ambientes maravilhosos. E aí, o Senac está de portas abertas, esperando esses alunos. Prazer é meu, um ótimo programa, um ótimo sábado aí a todos. As aulas. Dr. Marcelo Autona, médico geriátrico do Hospital Israelita, Albert Einstein. Vou deixar um convite para você que está nos ouvindo. Se você, necessariamente, não é dessa área, mas se conhece alguém, quer dar um toque, porque, olha, o curso é completo. Muito boa essa entrevista, muitas participações, gostei. E olha só, nosso ouvinte, Luciane, antes até de eu fazer a saúde com o presidente do doutor, ela diz o seguinte, eu trabalho e atuo numa UBS, Unidade Básica de Saúde, e lá nós realizamos a avaliação multidimensional da pessoa idosa e ofertamos um cuidado muito que se está também voltado para a mudança de hábitos e interação social comunitária para uma melhor qualidade de vida.